Fala aí, galera! Beleza? Xiaomi Nunes do meu Brasil e do mundo inteiro! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. E eu vou apresentar para vocês hoje três produtos diferentes aqui fabricados pela Xiaomi. Não é nenhum smartphone, não é nenhum fone de ouvido, não é nenhum smartwatch. São três produtos que eu já utilizo aqui no meu dia a dia já há algum tempo. E resolvi gravar esse vídeo que são produtos realmente muito práticos, que me adiantam muito aqui no meu dia a dia e no meu cotidiano. Um desses produtos é para quem é voltado a games no smartphone, para quem joga o tempo todo, para quem busca uma performance melhor. Esse produto vai ser muito top. Outro para quem gosta de ter o seu escritório, o seu ambiente de trabalho limpo, organizado. Para você que quer deixar também dentro do carro esse produto, ele vai ser bem útil. Vou mostrar no vídeo para vocês também. E o terceiro produto também para dentro do carro, que é um carregamento wireless turbo para você deixar conectado já no seu carro. Quando você entra no carro, coloca o seu smartphone ali e ele já carrega. Então, eu vou apresentar nesse vídeo esses três produtos. Espero que vocês gostem. Deixa já aquele like no vídeo, fortalece muito. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve. Enfim, galera, marca aí esse sininho. O YouTube vai te avisar. Nos próximos vídeos você já volta e já chega largando aquele like, beleza? Todos os links desses produtos vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiver cupom, eu vou deixar para vocês também. Participem dos meus grupos também de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram. Vai estar tudo aqui embaixo. E me sigam também nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Bora lá então para esse vídeo desses três produtos muito úteis na minha vida. Vou começar mostrando aqui, dando uma palhinha para vocês, desse cooler aqui externo da Black Shark. Galera, vamos embora lá então. Partiu! Bom, galera, eu vou apresentar para vocês esse produto aqui primeiro, que é o fan cooler da Black Shark. Isso aqui nada mais é do que uma ventoinha externa para você utilizar no seu smartphone, seja ele qual for, não precisa ser um Black Shark. Pode ser o smartphone que for, desde que você precise de desempenho, melhorar o desempenho dele, a performance dele. O que esse cooler faz? Ele pega o ar, ele puxa o ar do exterior, joga para dentro desse equipamento aqui e ele transforma isso em ar frio aqui e solta por baixo dele, que na verdade vai ser na traseira do seu smartphone, resfriando ela, levando um melhor desempenho, uma melhor performance. Uma vez que o aparelho vai estar mais frio, você vai consequentemente ter um melhor desempenho. É uma caixinha bem simples, está tudo em chinês aqui. Vamos abrir para vocês poderem ver. Eu esperava uma coisa quando eu comprei esse produto e quando eu recebi, testei, eu vi que era outra, mas uma surpresa muito agradável. Justamente eu vou explicar para vocês aqui. O link que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tem o link da Banggood, que foi onde eu comprei esse aqui, da primeira versão, e tem o link do AliExpress, que tem essa primeira versão e tem a segunda versão também. O que muda da segunda versão para a primeira é que ele tem um RGB interno, que você pode controlar as luzes, as cores que vão sair por aqui, pela ventoinha, através de aplicativo conectado no Bluetooth no seu smartphone. E ele traz também um cabinho de conexão que esse aqui não tem. Esse aqui ele só vem realmente com o equipamento, com o aparelho, e o manual, que é um manualzinho todo em chinês aqui da Black Shark, que para a gente não vai mudar nada, até porque ele não tem nenhum tipo de dificuldade para você operar ele. Ele tem só essa abertura aqui, que você pode conectar o seu smartphone aqui direto. Isso aqui que eu achei que era um adesivo, foi o que me surpreendeu mais nesse produto. Isso aqui é uma placa térmica. Quando ele puxa o ar aqui de cima, ele solta pelas laterais, ele expulsa o ar aqui, e ele resfria essa placa, e essa placa é que leva o frio para a traseira do seu smartphone. Aqui a gente tem só o desenho, a logo do Cooling Game, é um símbolo de um ar-condicionado. Aqui do outro lado também. Aqui a gente tem uma luzinha, aqui o botãozinho, a chavinha Power para você ligar, e aqui a conexão USB tipo C. Você pode usar um cabo assim como esse que eu tenho aqui, tipo C numa ponta, e aqui na outra ponta USB normal para você conectar num carregador, na tomada, ou no seu notebook, no seu PC. Ou então você pode usar um cabo igual a esse aqui que eu tenho também, que é o USB tipo C nas duas pontas. Você conecta um aqui e outro na traseira do smartphone. Pode ser USB tipo C numa ponta e micro USB. Se o seu smartphone for micro USB, ou for mais antigo, e precisar realmente de um desempenho melhor, você pode conectar um cabo USB tipo C e micro USB na traseira, na entrada de carga do seu smartphone, que o seu smartphone vai fornecer energia para ele funcionar. Como é que eu vou mostrar para vocês a eficiência desse produto aqui? Vou pegar agora o meu OnePlus 8 Pro, que está aqui na mão, vocês já estão vendo aqui, e eu vou aferir a temperatura dele agora, para vocês poderem conferir aqui. Vamos lá. Estou mirando aqui no símbolo da OnePlus, está aí, 29.9, 30 graus. Está aí, 30 graus, tá? Eu vou agora colocar o cooler aqui, ok? Já está acoplado aqui, está vendo? Ele tem esse ajuste aqui, você colocou, ele fica bem firme, bem presinho aqui. E a gente vai colocar, vamos usar aqui o cabo USB tipo C normal, e aqui a outra ponta tipo C na traseira do smartphone. Conectei aqui, já virei a chavinha, ele já acende aqui, está vendo? Já acendeu a luzinha verde aqui, que é o indicativo de que está ligado. E ele já está com a ventoinha ligada também, armada, tá? Ele já está funcionando. Então a gente vai deixar ele aqui, vamos ver a hora? Agora são 4h56, está vendo aqui? Eu vou deixar eles 4 minutinhos aqui ligados até as 5, para a gente ver a temperatura que ele vai ficar na traseira aqui do smartphone. Já vai virar aqui os 4 minutos. Deixa eu colocar para vocês escutarem o barulho da ventoinha, olha aqui. Surreal. Bicha forte, cara, bicha forte. Vamos esperar virar aqui o horário. E aí eu já pego ali o termômetro para a gente aferir a temperatura. Esse cabo aqui que eu tenho, virou aqui. Esse cabo que eu tenho, ele é bem grande, bem extenso, mas você pode comprar aqueles pequenininhos de 30 centímetros, de 20 centímetros, que vai dar de boa, tá? Deixa eu desligar ele aqui, ó. Virei a chavinha, ele desligou. Olha lá, parou de rodar a ventoinha, tá? Agora a gente solta aqui, remove. Vamos tirar aqui. E vamos aferir a temperatura dele. Lembra quanto é que estava? 30 graus, né? Vamos ver agora. Olha isso. 18,9, cara. 18,9. Isso aí é 40% a menos. Agora ele já vai aumentando, né? Lógico, já voltou a temperatura ambiente. Mas isso é uma redução aí, o quê? De 40%? De 30 graus. É, cara. 40% a menos. Mais frio. Cara, é surreal. Chega a estar frio. Parece uma geladeira o negócio. É surreal, cara. É surreal. Fica muito frio. É muito top. Isso vai melhorar muito a performance do seu smartphone. Ainda mais se ele for um aparelho já mais antigo, que está precisando dar uma turbinada aí, né? É como se fosse você meter uma turbina no seu smartphone, cara. Vai dar um rendimento aí top. Vale muito a pena, então. Teste realizado. Vocês já puderam ver que o bicho é brabo mesmo. E esse aqui, galera, é o segundo produto que eu vou apresentar para vocês hoje. Isso aqui é uma cápsula multiuso da Xiaomi, tá? Deixa eu retirar ela aqui. Quem acompanha as minhas lives aí, vê que eu, volta e meia, apareço com essa cápsula aqui, mostro para vocês, para quem está participando ali do bate-papo, né? Quando a gente está naquela resenha, eu sempre mostro esse produto aqui. Eu não tenho mais a caixa, porque o produto já está comigo, eu já uso ele há algum tempo, mas eu achei interessante gravar um vídeo e apresentar para vocês as funções, as funcionalidades dele, tá? O que acompanha na caixa? Essa escovinha, vocês estão vendo aqui, que é para a gente acoplar nele, já vou explicar para vocês. E esse cabinho, USB numa ponta e micro USB na outra, tá? Aqui, galera, vamos lá mostrar as funções dele para vocês, tá? Quando a gente rosqueia ele aqui assim, ó, ele solta, ok? Você tira essa parte superior, vamos deixar de lado, depois eu mostro para vocês ali. O que nós temos aqui embaixo? Você clicou uma vez aqui, esse botão, ele acende a lanterna. Isso aqui é muito útil, inclusive, para você levar um equipamento desse e deixar dentro do carro. Já vou explicar também para vocês. Clicou de novo aqui, ele fica sinalizando, piscando aqui intermitente. Cliquei de novo, ele acende a luz branca, você pode deixar ele como um abajur na sua mesa, no seu escritório, onde você quiser, na sua cabeceira, no seu quarto, vai iluminar ali para você fazer uma leitura. Ele é bem útil para isso também. E aqui, clicou de novo, ele vai começar a piscar as luzes vermelha e roxa, sinalizar aqui, você pode também, sei lá, deixar isso como decoração, enfim. Fica a seu critério. Clicou de novo, ele vai desligar. Aqui dentro, a gente tem a conexão USB e uma micro USB. Essa micro USB é para você carregar ele, tá? E USB é onde você vai conectar para levar a energia dele como power bank, galera. Ele serve como power bank, tem uma bateria de 3.000 mAh aqui dentro, então você pode carregar o seu smartphone, o seu equipamento, conectando ali naquela porta USB, ok? Então, mais uma função dele. E aqui agora, nessa parte preta, a gente vai acoplar de volta, ok? Acoplei aqui, rosqueei, prendi. Vamos tirar essa tampa e aqui a gente tem acesso ao aspirador, cara. É um aspirador bem forte e é aqui onde vai entrar essa escovinha, tá? Vamos colocar ela aqui, ó. Encaixei na posição certinha. Pronto, prendi. Uma vez preso aqui, você clicou e manteve pressionado, ele já liga o aspirador. Aqui pelo fundo, ele solta o ar. É bem forte esse aspirador. Já vou mostrar para vocês no carro ali como é que funciona. E aqui cliquei de novo, pressionei e ele desligou, tá? Ele é bem forte. Aqui retirando a cabeça aqui do aspirador, a gente tira essa tampinha. Rosquei ela também, ela sai. E tá vendo aqui, ó? Ele vai concentrando a poeira toda nesse filtro, tá vendo? Aqui você tira. Isso aqui é lavável, você pode jogar água aqui para remover essa poeira toda. E aqui você encaixou de volta. Pronto, limpou. Tá novo, tá zero. Ele tem um indicador para você encaixar aqui a tampa, ó. Tá? Encaixei aqui. Deu o clique. Já tá posicionado. Já tá pronto para você usar novamente. Encaixei aqui. Rosqueei. Tá preso. Já não sai mais. Coloquei a tampa. Guardei. Como eu falei para vocês, vocês podem deixar, guardar isso aqui no carro como uma lanterna de emergência, como um aspiradorzinho. E como uma Power Bank também, vai ser um produto bem útil para vocês aí. Eu uso aqui no meu escritório, no meu PC, no meu notebook. Limpo ele todos os dias com esse aspirador. Para mim é bem útil. Mas você tem várias utilidades aí com esse produto. Aqui nessa escovinha, você pode clicar aqui e empurrar para cá. Que você vai ter essa parte mais fina para pegar as beiradas mais estreitas onde a escovinha não entra, tá? Eu vou mostrar para vocês agora esse aspirador funcionando no meu carro. Galera, agora eu vou conectar aqui a escovinha no aspirador. Vamos encaixá-la aqui. E vamos aspirar aqui esse carro que a patrulha está deixando muito sujo, hein? Só um pouquinho, hein? Vem cá, chega perto para a gente ligar aqui. A saninha aqui, o aspirador. Assim verem a eficácia do bicho, tá vendo? Toda a fijeira que estiver aqui, vai puxando, né? Como se aqui está bem sujo, vai dar um trabalhinho para aspirar esse tubo, né? Vai estar bem que ele puxa, né? Aqui, ó, as fijeiras maiores também, está pegando. E como eu mostrei para vocês também, ó. Chegou aqui para baixo, você tem essa parte sem a escovinha, mais firma. Para você acessar lugares mais difíceis, tá? As bordas, os cantos, que você vai usando aqui, ó. A areia, a poeira, realmente ele tira tudo, tá? Ele é bem forte. Eu comprei esse aqui, eu não dava muito por ele não, cara. Achei que ia ser uma coisa mais fraca. Mas ele é bem, bem forte. Vai removendo a sujeira, ok? E aí, aqui, vamos lá. Vamos pegar aquela parte ali, ó. Que tem mais, mano? A gente vem com as covinhas, que além do pó, tem a sujeira ali também grudada. Ó. Vai passando as covinhas. E vai retirando, tá? Gente, está de bacana aqui. Bem eficaz. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O compartimento aqui da sujeira. Olha aí, ó. Dessa aspirada que deu agora, tá vendo? Uau! Fica tudo guardado aqui. Você só remove isso. Eu não vou tirar agora. Mas você remove aqui. Limpa, pode usar água. Colocou de volta. Está pronto. Está novo de novo. Bom, agora aqui, ó. Aqui embaixo. Por favor, produção. Aqui a gente tem esse conector, que é o acendedor. Tem o USB 2, que é uma carga mais rápida, mais forte. E o USB 1, que é uma carga mais lenta, tá? Isso vem no kit também desse carregador wireless. Ele traz esse cabo, que é o USB numa ponta. E tipo C na outra, que eu conectei no cinzeiro, tá? Ele acende aqui ao redor, já está ligado. E aqui, USB tipo C, como eu falei, na outra ponta. Você vai conectar aqui embaixo. E ele já vai estar com esse carregamento wireless acionado, tá? Ele tem esse sensor aqui. Vocês estão vendo aqui, essa partezinha mais escura. Isso aqui é um sensor. Quando você aproxima a sua mão, ele já abre a portinha para você encaixar o seu smartphone. E aqui você regula a posição para você encaixar. Aqui ele traz uma fita dupla face 3M já também. Você grudou no seu para-brisa ali, ele já vai estar ok. Aqui você tem, pressionando essa garrinha, que é na pressão. Cliquei aqui, segurei, encaixei. E já está preso já o seu carregador. E como eu falei aqui, quando você aproxima a mão, ele tem um sensor. Você encaixa ali o smartphone e pronto. Ele já está carregando. Carregamento turbo de 20 watts, tá gente? É um carregamento rápido lá. Está vendo a imagem? Carregamento turbo para o carro. Isso é muito legal. Agora aqui está carregando. Você quer remover o seu smartphone, se aproxima a sua mão aqui do sensor. Que ele vai abrir. Você remove o aparelho. Ele volta para a posição de novo. Foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Fui.